O nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Querido irmão e irmã, hoje é sábado E eu convido você para nós escutarmos o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, após o sábado Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena Da qual havia expulsado sete demônios Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus Que estavam de luto e chorando Quando ouviram que Ele estava vivo e fora visto por ela Não quiseram acreditar Em seguida, Jesus apareceu a dois deles Com outra aparência enquanto estavam indo para o campo Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros Também a estes não deram crédito Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos Enquanto estavam comendo Repreendendo-os por causa da falta de fé E pela dureza de coração Porque não tinham acreditado naqueles Que o tinham visto ressuscitado E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro E anunciai o Evangelho a toda criatura Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem, querido irmão e irmã Jesus aparece novamente aos discípulos E diz a eles que está assim como que triste Porque eles não haviam acreditado Naqueles que anunciaram que Ele havia ressuscitado O Senhor, Ele deseja ardentemente que nós acreditemos nEle Acreditar na ressurreição é nós nos convertermos É nós buscarmos verdadeiramente Deus em nossas vidas Acreditar na ressurreição é sair É fazer a passagem da morte para a vida Da escravidão do Egito para a terra prometida Do homem velho Do homem apegado às coisas deste mundo Para o homem novo Que vive neste mundo Mas não está preocupado em fazer aqui Uma tenda para si mesmo Ou seja, acumular riquezas Busca em tudo fazer a vontade de Deus E sabe que a vida Ela não é eterna Ela aqui é passageira A vida eterna Ela depois da morte Ela se torna uma vida Que jamais a morte Os problemas, as dificuldades E o sofrimento Irão se abater sobre ela Nós já temos esta vida Porém aqui com as dificuldades Para purificar o nosso coração Porque depois nós teremos somente As graças de podermos Nos deliciar com as iguarias Que Deus preparou para todos nós Que nós possamos pedir ao Senhor Que nos ajude E que possamos todos ir ao mundo inteiro E aonde nós estivermos Quando fala ir ao mundo inteiro Não há necessidade de ir Além do mar Ou além terra Ou irmos além fronteiras É necessário que nós Saiamos de nós mesmos Do nosso mundinho Do nosso egoísmo Do nosso orgulho Do nosso pecado Dos nossos ressentimentos Nossas mágoas Isso é ser missionário Porque quando a gente se abre Quando a gente sai Para fora Significa que nós estamos prontos A evangelizar Com a nossa vida Com as nossas atitudes O que adianta eu ir Por exemplo Para a China Para Sei lá Para um outro país Para a Índia Para a África Se eu vou lá Se eu vou lá Murmurando Reclamando Olhando Para a mulher Dos outros Me aproveitando Das pessoas simples Se eu não esqueço Das minhas raízes Do que adianta eu ir Para outro país Ou mudar até mesmo De igreja Se eu não mudo Minhas atitudes O meu jeito de ser Do que adianta Eu mudar De mulher Se eu continuo Bebendo Traindo Olhando Para a outra Do que adianta Eu mudar De emprego De comunidade De padre De religião Se eu Não faça Uma mudança Interior Então É isso que o senhor Pede a cada um De nós Que nós Realmente Em primeiro lugar Acreditemos Isso é uma graça Acreditar Que o senhor Está vivo Está ressuscitado Se nós Acreditarmos nisso Pronto Aí começa Uma vida nova Eu sei Que a morte Já não tem mais Poder sobre mim É Cristo Que é O poderoso E quando Eu acredito nisso Eu já não dou Mais valor Para as coisas Que são passageiras Mas dou valor Para Cristo Ressuscitado Acreditar em Cristo Ressuscitado É eu Viver conforme A sua vontade Aí sim Eu digo Cristo Ressuscitou Hoje Na minha vida Nas minhas atitudes Diante daquela situação Daquele problema Daquela tentação Daquela dificuldade Daquilo que me ameaçava Daquilo que me dava medo Daquilo que me angustiava Daquilo que me preocupava Eu consegui ficar Firme Tranquilo Em paz E sereno Cristo está Ressuscitado E se Ele ressuscitou Eu não morro mais Podem me perseguir Podem Blasfemar Podem me acusar Eu posso até mesmo Errar Porque sou humano Porém nada Poderá me separar Do amor de Deus Nem eu mesmo Porque agora Eu já não me pertenço Eu pertenço ao Senhor Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã Que Deus vos abençoe Pai, Filho E Espírito Santo Amém Fiquemos em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus